Gabriela acusa Rosa de ser a responsável pelo que está acontecendo com Samuel. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Sexta-feira, Pedro e Esther chegam correndo e vão conversar com a polícia e vêem domingo. Nelson chega e pergunta o que está acontecendo. Explicam que Modesto sequestrou Samuel. Samuel corre pelas ruas em busca de ajuda, mas o seguem por conta dos rastros de sangue. A família de Samuel está em desespero. O comandante Rubens e sua equipe fazem de tudo para encontrar Modesto e Samuel. Gina descobre que Samuel foi sequestrado e corre para a oficina. Modesto liga para Rosa e diz que sabe o que ela e Samuel fizeram. Modesto pergunta se a polícia está escutando a ligação e se tentarão negociar. Rosa diz que sim, mas pede para que Modesto não faça nada contra Samuel. Modesto destaca. Se me deixarem em paz, vou dizer onde podem encontrar Samuel. Mas se for de outra maneira, Samuel morre. Samuel corre o máximo que pode, mas por ter perdido muito sangue, acaba desmaiando. Rosa continua na ligação com Modesto, enquanto a polícia escuta e tenta rastreá-lo. Rosa, que não sabe que Samuel conseguiu fugir, implora para que Modesto não faça nada de ruim para Samuel e diz que se existe uma culpada, é apenas ela. Esther entra em desespero ao ouvir a conversa, mas o comandante Rubens pede para que toda a família fique calma, pois se ele quer negociar com a vida de Samuel, quer dizer que o rapaz continua vivo. Pedro questiona como descobriram que a polícia estava na oficina e que inclusive estavam acompanhando Rosa. Rubens diz que a única explicação é que existe um infiltrado na oficina, contando tudo para Modesto. Nelson diz que tal afirmação é completamente impossível, já que todos são de extrema confiança. Rubens afirma que tem certeza que alguém está passando informações. Jimmy começa a ficar preocupado. O parceiro de Modesto volta, dizendo que procurou Samuel por toda a parte, mas que não o encontrou. Modesto conta que já está negociando com a polícia. Uma mulher que viu Samuel correndo machucado, consegue ajuda e o encontra desmaiado. Esther está em lágrimas e Rosa pede desculpas, dizendo assim que nunca quis fazer nenhum mal para Samuel. Rosa diz que tudo o que Samuel fez foi para ajudá-la. Nelson briga com Rosa por ter mentido para todos e não ter contado que Modesto era na verdade seu marido. E inclusive ter ocultado sobre o envolvimento dele no narcotráfico. Gina chega na oficina e pergunta se pode ajudar em algo. Pedro diz que na situação de Samuel, ninguém consegue ajudar, somente a polícia. O homem que também está ajudando Samuel, consegue acordá-lo e diz que teve sorte, já que a ferida é superficial. Samuel ainda passando mal, liga para sua casa, mas ninguém atende. Modesto desesperado liga para Rosa. Rosa implora que Modesto deixe ela conversar com Samuel para ver se ele está bem. Modesto grita e diz que quer falar com o oficial responsável. Assim que o comandante Hubbles fica na linha, Modesto faz exigências para que assim solte Samuel. Ele pede 5 milhões e uma caminhonete. Modesto informa que a polícia tem apenas uma hora para organizar tudo. Caso contrário, Samuel morrerá. Os policiais não conseguem encontrar a localização de Modesto, apenas utilizando o sinal. Samuel liga para Pedro e conta que conseguiu fugir de Modesto. Samuel fala com Hubbles e diz tudo o que sabe do local que esteve com Modesto. O homem que acompanha Samuel diz para Hubbles qual é o bairro que estão. Desesperada, Rosa pega o telefone para conversar com Samuel. Chateada, Gabriela só observa. Hubbles manda patrulhas para encontrar Modesto e também vão ao encontro de Samuel. Modesto está desesperado e ordena para que encontrem Samuel. Jimmy liga para Modesto e diz que já encontraram Samuel. E que inclusive estão indo prender Modesto. Gabriela se despede de todos e diz que irá para sua casa e apenas queria saber se Samuel ficaria bem. Esther segue Gabriela e pede que fique, já que Samuel gostaria muito de vê-la. Gabriela conta para Esther que ela e Samuel terminaram e que não existia confiança na relação, já que não foi capaz de contar sobre o casamento de Pedro com Gina. Esther diz que ninguém teve escolha, mas Gabriela diz que ainda assim não quer continuar com o relacionamento. Gabriela diz acreditar que Samuel tenha sentimentos por Rosa e Esther diz que tudo o que Samuel fez foi apenas por ter um bom coração. Porém, Gabriela não tem certeza se essas eram realmente as intenções de Samuel. Gina e Esther se desentendem. Esther fala sobre não confiar em Gina. Assim que Nelson fica sozinho com sua filha, pergunta o que aconteceu e Gina conta sobre ter enviado para Helena as fotos de seu casamento com Pedro. Nelson diz que Pedro jamais poderá amar Gina se ela continuar tendo esses tipos de atitude. Pedro se encontra com Samuel, feliz ele abraça o irmão. Domingo discute com Esther, já que a havia divertido para não falar das fotografias. Esther acrescenta que não aguenta as falsidades de Gina, já que tem duas caras e que se tiver uma outra oportunidade de machucar a família de Helena, então irá fazer. Domingo e Esther conseguem falar pelo telefone com Samuel. Rubens vai com o batalhão para o galpão, mas ao chegarem lá, não encontram ninguém. Rosa implora o perdão de Samuel e diz que jamais se perdoaria, caso algo acontecesse a ele. Rosa comenta sobre terem feito a denúncia, mas Samuel destaca que não foi por isso que Modesto o sequestrou, mas sim por ciúmes de Rosa. Rosa fala que Modesto ficou sabendo sobre ela e Samuel terem denunciado ele. Ambos se perguntam quem poderia ter contado. Rubens comenta com Samuel e Rosa que não conseguiram prender Modesto e que não tem muitas informações, mas que irão continuar investigando. Como estão em perigo, Rosa e Samuel terão proteção da polícia e inclusive a oficina passará a ser vigiada. A família comemora que Samuel esteja bem. Assim que fica sozinha com Samuel, Esther comenta sobre Gabriela e diz que a moça estava muito preocupada com ele. Samuel diz que eles terminaram, pois a mocinha não quer mais ter um relacionamento com ele. Esther diz que tem certeza que Gabriela ainda está apaixonada por Samuel. Rosa fica na casa de Nelson. Gina acompanha. Nelson não gosta tanto da ideia de hospedar Rosa. Andréia e Ricardo vão em um encontro, mas dessa vez em um lugar mais simples ainda. Ricardo diz que vai na lanchonete por ter recordações de sua família. Rosa comenta com Gina que Nelson está muito bravo e que acredita que irá demiti-la por não ter contado toda a verdade sobre Modesto. Gina diz que Rosa não precisa se preocupar, pois se qualquer coisa acontecer, Gina irá defendê-la. Assim que Gina vai embora, Rosa liga para Samuel, mas ele não atende. Ela deixa uma mensagem de voz e agradece por tudo que ele fez para ajudá-la. Pedro vai buscar Gina na casa de Nelson e o parabeniza por estar ajudando Rosa. No encontro, Ricardo diz que irá levar Andréia para a casa de táxi. Mas quando ela pergunta sobre o carro, ele se confunde. Andréia diz que Ricardo está falando como se fosse chofer e ele confessa ser. Ao ver o valor da conta, Ricardo pede que Andréia ao menos pague a parte dela. Ernesto vai até o quarto de Helena para ver como ela está. Helena diz que não está muito bem, mas que irá melhorar. Pedro não aceita dormir na mesma cama que Gina e pega suas coisas para assim dormir em outro lugar. No café da manhã, ele não espera Gina e quando é questionada por ela, Pedro diz Samuel volta para o trabalho, mas ao abrir o computador e ir na página do pedido de demissão, ele lê a seguinte mensagem Não vai embora, nem do trabalho e nem da minha vida. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!